A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DEMANTS OU, MEPHIKAH CEDEI CEDEI Eта MAFIKAH ETA 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 e coisas assim, e materiais de promoção. Aqui nós fazemos uma produção de visual, editamos vídeos, e novamente fazemos vídeos, e filmes, e todos os planos, e os projetos que nós estamos planejando, para executar o mundo. Sim. E o que eu sou? Eu sou, eu sou, eu sou. Esse é o que eu estou comendo? Eu estou comendo a minha filha. Sim, sim. Você está aqui? Sim. Você está fazendo produção de vídeo e audio? Sim. Eu ainda estou fazendo imagens também. Estudio, eu estou fazendo isso aqui. Eu estou fazendo isso aqui. Eu estou fazendo as imagens. 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 Eu estou fazendo oğuzho e mostrando. Com serviu na욱 aktuello de trabajo para saber a Luz das Telecom. Eu estava usando as imagens. Eu estou fazendo as imagens. Eu estou fazendo as imagens. Eu estou fazendo o apoio do Melissa. Uma mente ao script. E os vídeo Kau recomendam que disponível. Eu estou distinguindo tr conta daquele commercials. Você está usando o celular. A A mixer, você pode plugar em gitares, micas e coisas assim, dependendo do que você quer falar. Em e-mail ou não é Apple? Sim, em e-mail ou não é Apple? Sim, em e-mail ou não é Apple? Sim, sim. Mac Pro. Mac Pro ou Apple? Mac Pro ou Apple? Sim, Apple e Mac Pro, sim. Não é safari? Safari. Ah, sim, é safari para o internet e as coisas. A Apercini, nós temos todos os programas que precisamos e aplicativos que precisamos. Quando a Apercini, o Sr. Frenco, ele é um software que fazemos. Sim, sim. Agora, a Apercini é a Final Cut Pro. É um software industrial standard. Isso é Apple? Sim, sim. Sim, tudo é Apple. A porquê que nós fizemos isso. Isso é um monitor de TV. Isso faz nosso vida fácil. E, como nós cortamos aqui, nós sabemos exatamente o produto final. Então, você está fazendo um emprego de contratos? Sim, sim. Nós estamos fazendo... Corporate jobs e mais individual jobs, mas nós estamos fazendo mais corporate jobs que pagam bem comparado com individual staff. Claro que nós estamos fazendo com as comunidades, casas, bairros, bairros, mas nós estamos fazendo com a comunidade, mas isso é muito trabalho. Isso é muito bom. Mas nos últimos 3 ou 4 meses nós estamos fazendo corporate jobs. Nós fizemos algumas coisas com a vodka. Nós estamos fazendo com a fashion TV. Nós estamos fazendo A fashion TV. Eu acho que eu estou muito a fazer com o trabalho e o profissionalismo. Eu estou falando com a produção, o carnaval, o carnaval. Eu estou muito a fazer com as comunidades e também com as comunidades. Nós estamos fazendo muitas coisas. Algumas vezes, eu estou assistindo com isso. Eu vou te agradecer. Eu vou te agradecer. Eu vou te agradecer. Eu vou te agradecer. Eu sou o profissional e não sei se. Dime. eu sou o shapeshão. Eu sou o cara. Eu sou o fracassado. Eu sou o corpo. Eu sou o nome da minha casa. Eu sou o cara da minha casa. Eu sou o cara. Quem sabe que elas estão aqui? Eu sou o cara da minha casa e a minha casa. Eu soube que eu soube que eu soube que a Band Pass é muito importante. Eu estou me conhecido com essa força para poder acompanhar a Band Pass. Eu soube que eu soube que eu soube que o mando é que a Band Pass me envia para fazer isso. Porque eu estou fazendo isso aí. Eu estou falando aqui. Estudio, como eu estou ouvindo o speaker do mundo? Eu estou vendo. Eu estou ouvindo. Eu estou ajudando a fazer um trabalho. 小arei, porque eles têm trabalhado em vez mais hoje, mas não há feita, não há feita muita coisa. Mas o time do queertos no Tanzânia como você ingressa, porque as pessoas têm trabalhado em vez mais com o trabalho. E as pessoas têm encontrando um trabalho em vez mais nas primeiras. Porque eles não têm pensado que eles têm trabalhado. Nós as multidis etc. Estão sugestões para ter considering o contrato do contrato. Eu já conheço um trabalho, mas um trabalho fechado. Eu quero agradecer a todos os filmes, porque não é só como um filme, mas como um experimento. Porque nós tínhamos algumas ideias, mas nós tínhamos que, ok, vamos fazer alguma coisa, mas nós tínhamos que, o que nós tínhamos. Mas nós tínhamos que, depois de fazer o cinema, nós tínhamos muitas coisas. Nós tínhamos muitas críticas, como você sabe. Mas o que nós tínhamos é que, para nós, é que nós tínhamos uma plataforma. Por isso que nós tínhamos. Claro que, se nós tínhamos muito mais, podemos fazer coisas mais importantes. Mas isso não significa que nós tínhamos muito. Nós tínhamos muito. Eu sei que isso foi muito bom. Eu sei que é um grande. Porque nós tínhamos que combina duas culturas. Mas, no filme, você não escolheu a sua público. Você só tínhamos que, eu quero isso para sair. E você pode dizer que eu quero que eles tiverem. Esse é o que dizia que eu Imagine a film em esta industria. Quais são as salas que as pessoas não encontram muito presente. E agora, se cumprirar uma perspectiva moral, você pode se pegar. E mas, agora, o que você quer dizer, está aí como uma chóia, ou o que é que você está a naimba, está aí, está aí, está aí, está aí, mas hoje eles precisam de dançar para atratar o público. Quando eu estou em Tanzânia, eu conheço muitos rádios e aqueles que me criticam e covers da cinema. E eu não sei porque eu conheço um produtor ou um designer. Eu acho que eu conheço um profissionais. Eu não sei, mas eu não sei, eu não sei. Eu sou de muito profissionais, mas eu tenho muito profissionais. Eu também sei que como você disse, eu tenho muita crítica, mas eu tenho um riso. Porque o que eu estou criticando é bom, quem está fazendo uma culpa é bom. Ele está fazendo um riso, porque o que eu estou fazendo é bom. Porque se as pessoas não criticam você, significa que você não pode ser um homem. Por isso, você não pode ser um crítico porque eles podem ser apontados. Eles podem ser apontados. Eles podem ser apontados. Claro que às vezes, como um homem, eles podem ser apontados. Mas quando eles podem ser apontados, eles podem ser apontados. Às vezes, eles podem ser apontados. At 10 anos, eles podem ser amados em artes. Quando eles estão aprendidos de escola, eles podem ser apontados com as pessoas, quem já é a Bárbara. Eles têm sido apontados. Quando eles podem ser apontados, eles podem ser apontados com a Canva. Mas eles podem ser apontados. Pelo ser violento. Eles podem ser apontados por deveres, eles podem ser apontados com o mundo ocorre. Eles podem ser apontados com a nova fase. Mas como são, eles podem ser apontados. Eles estão novos nos espaços do nosso site. Eles estão no uso da volunteers. Eles estão no calendário. Eles estão no Facebook e eles estão no Instagram. Eles estão no Facebook. Aqui eles vão se chamar de... Aqui eles vão se usar. Aqui eles vão se usar. Aqui eles vão se usar e eles vão se chamar de fichiri. E aí eles vão se chamar de... Aqui eles vão se chamar de... Aqui eles vão se chamar de... Quando eu estava na universidade... Porém, mas nós ainda podemos ver os tinta... Sim, é o que eu sei. Eu fui em universidade e eu não sei lá. Eu fui na universidade e eu fiz uma biblioteca. Eu fiz um livro na universidade. Mas o que é a copyright? Comsecurado por Mzungu. E a coisa que funciona. A thick book about it. Há quase todas as impressas. Mas se você quiser ver como se você quiser, Muitos que não estão fazendo. E aí E aí